Não tô vendo nenhuma terra mexida. O terreno aqui é enorme. Gente, ninguém vai comentar o fato do Stefan ter dormido com a Katherine. É uma grande coisa. Isso importa. Todo mundo aqui já teve sua cota de escolhas ruins. Não me ofendi. Não, claro que você não. Bonnie Bennett. Vocês dois. E você não me contou? Eu não sabia que era obrigada. É claro que era obrigada. Você é minha melhor amiga. Ai, meu Deus, a Helena sabe que o irmãozinho dela... Não. Escândalo sexual. É ainda melhor. Caramba, como é que eu sou a única pessoa do planeta que não tem um escândalo sexual? Por que a gente não se separa e pensa nisso? Boa ideia. A gente cobre mais terreno assim. Matt! Matt, vamos te buscar! Olá, Caroline. Klaus. Olha, o Matt foi enterrado vivo. Eu não posso conversar. E você não quer nem saber por que eu estou aqui? Eu literalmente sumi da sua frente. Então, não. Damon me informou que Katerina e Petrova terão um destino trágico. Já entendi. Então, você está aqui para ver o futuro cadáver. Para poder se deliciar por 500 anos de vingança. Ótimo! Agora eu estou menos interessada ainda. Talvez esteja mais interessado em falar sobre o Tyler. Ele... é... é você. Ah, eu mandei ele embora com o ego um pouquinho mais machucado. Tudo bem, ele me odeia mesmo. A vingança o devora. Eu soube que vocês terminaram. Porque eu fiz ele escolher. Eu ou essa fantasia idiota de vingança. E ele escolheu errado. Eu sugiro que você aprenda com os erros dele e deixe a Katerina morrer em paz. A morte já é uma grande lição. Ninguém precisa esfregar na cara dela. Matt! Matt! Você me daria a mesma opção? O quê? Se eu desistir da vingança contra a Katerina, você me daria a mesma opção que deu ao Tyler? É... eu não sei do que está falando. Hum... sabe sim. Você não pode fazer isso comigo, tá? Não pode aparecer e me distrair enquanto o meu amigo está em perigo. Enquanto você ia para a direção errada, eu ouvi ao longe os gritos de desespero do Matt. Onde? Não se preocupe não, meu amor. Eu cuidei disso. Acredite, ele vai gostar muito de quem foi salvá-lo. Eu vou embora. E você vai estar livre. Eu só... Quero que seja honesta comigo. Eu estou na universidade. Eu estou construindo uma vida para mim. Eu tenho planos e um futuro e coisas que eu quero. E nenhuma dessas coisas envolve você, tá? Nenhuma delas. Entendo. Não, você não entende. Por quê? Sim, eu escondo a nossa ligação com hostilidade. Porque sim, eu me odeio por essa verdade. Então se você prometer que vai embora, como você disse, e nunca mais voltar, então sim, eu vou ser honesta com você. Eu vou ser honesta com você sobre o que eu quero. Eu vou embora. E nunca mais eu volto. Eu prometo. Klaus. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que eu tô falando com você agora? Cadê o Stefan? Por falar nisso, como é que você tá de roupinhas? Nós temos um baú que foi do Luiz XV, subutilizado com roupinhas que não cabem mais na minha filha. Te interessa? Primeiro, esses bebês não são meus, são do Alaric. É? Eu sei, isso foi deixado muito claro pelo seu namorado. E segundo, não liguei pra você. Liguei pro Stefan. É, pro meu namorado, que no momento tá fugindo pra não morrer, enquanto eu fico aqui pensando no pior. E aí esses bebês, que não são meus, não param de chorar. E agora todo mundo no restaurante tá me odiando. Então se você puder parar de fazer pouco do meu sofrimento, eu vou agradecer muito. O Stefan vai ficar bem. Como é que você sabe? Ora, porque eu vou cuidar disso. Então, olha você aí. Na faculdade, construindo uma vida. Planos, um futuro, coisas que você tanto queria. Klaus, eu não vou fazer isso com você. Imagino que as crianças não faziam parte desse plano de vida. Não, não faziam. Por sorte, os bebês não são meus. Você já disse isso. Pois é. Minha família desafia os limites da minha sanidade. Me leva a fazer coisas indescritíveis e encontra formas novas e criativas pra poder me torturar. Mas o engraçado é que a minha família também é o que me faz verdadeiramente feliz. Não é crime amar o que você não pode explicar. Eu lamento muito pela sua mãe, Caroline. Com certeza, ela é adorável ver você com as pequenas. Ah, meu Deus. Finalmente dormiu. Então tudo bem. Não vamos acordá-las. Adeus, Caroline. Tem uma estação de trem a um quilômetro e meio. Tá ótimo se me deixar lá. Você a ama? Eu quero, Caroline. Por quê? Vai dizer que ainda é fim dela? Não, não é isso. Eu já tenho muitas mulheres complicadas na minha vida. Por causa da Caroline, a ponta da espada da Raina tocou a sua carne, não foi isso? Tava protegendo ela? Não. Tava protegendo o Damon. Ah. Então deixa ela aí, Stefan. Deixa ela aí. Ou vai passar a eternidade sacrificando tudo de bom que tem com ela por causa do seu irmão. Acredite, eu passei uma eternidade vendo Elijah fazer isso por mim. E aí passou direto. Você não vai para a estação de trem. O quê? Eu tenho que ir embora daqui. Nós vamos ver uma bruxa. Eu tenho uma surpresa para você. Uma coisa que vai te ajudar com o seu problema com a Raina. Então, deu certo. Você sobreviveu, eu te salvei e você me salvou. Isso é muito engraçado, né? Eu gostaria que esse fosse o fim. É muito otimismo achar que eu não vou te ver de novo? Isso depende. Você vai fazer a coisa certa. A quem? Imagino que não seja o meu irmão. A ela. Eu a amo. E eu sei que você também a amou. Eu prometo que só vou fazer bem a ela. Obrigado. Sabe... Tem mais alguém que você devia agradecer. O Marcel teve que lutar por mim para sobreviver. Eu falei da Hayley. Por alguma razão, ela gosta de você. O bastante para arriscar a vida. Use seu conselho e faça bem a ela. Está tudo bem? Está tudo bem. E você... Vá com muito cuidado, velho amigo. Aqui está. Vamos lá? Caroline estava determinada a ter sucesso. Ela queria orgulhar a sua mãe. E você... Você que... Assim que ela abriu a escola, ela teve o doador mais imprevisível. Mas esse é o começo de uma outra história. Pretendo te agradecer um dia pessoalmente, eternamente seu, Klaus.